A CIDADE NO BRASIL Na música e no ritmo, sendo ele escolado, com a juventude nossa, ele ficou foi preocupado, só via bunda e palavrão, sem dança só rebolado. Era cada dança feia, com gestos obsceno, se perguntou cadê a cultura, que aprendi desde pequeno, e os nossos ritmos da terra, esse povo tá esquecendo. Muito bravo e inconformado, solicitou uma audiência, que o patrão nosso senhor lhe concedesse uma conferência, pediu pra voltar pra terra, pra mostrar sua experiência. Jesus Cristo lhe disse vá, mas escute com atenção, esse povo não é o mesmo, e sim uma nova geração, não conhece o que é música e só escuta pela ação. Jackson disse tá certo, mesmo assim quero ir aí, quero entender a mente, se vossa majestade permitir, só vou dar uma voltinha, coisa pra me distrair. Mas o cão ficou sabendo, e tomou aquilo pra si, convocou seus aliados, mandou chamar o MC, do cão era o seu nome, e o capeta disse assim, tirei você da tormenta, pra lhe dar uma missão, você vai voltar pra terra, pra causar uma confusão, sendo tu tão bom de rima, vai me ser de prestação. Enquanto isso na terra, Jackson já tinha chegado, viu o povo com os negócios, na cara um alumiado, nem mesmo olhavam pra frente, e disse tão aluado. Bem no meio de uma feira, ele puxou o seu pandeiro, foi chamando um e outro, ali fez um picadeiro, então pediu pela atenção, aquele povo brasileiro. De se vocês se esqueceram, daquilo que vocês é, do forró, coco e baião, do verdadeiro axé, do frevo, machixe e mangue, e tão agindo de má fé. Não boto tudo num balaio, pois vejo que ainda tem gente, que faz um bom trabalho, de maneira competente, e tem levado a nossa música, cada vez bem mais pra frente. Pra esses tiro o chapéu, e lhes dou meu coração, embora que sejam poucos, eles cumprem a missão, provando que das raízes, não se esqueceram não. Mas é sobre um tipo de música, que eu vim pra lhes falar, que só fala palavrão, não canta, só faz berrar, só fala obscenidade, e põe pro povo escutar. Mas no meio da multidão, veio o servo do diabo, esperando a sua vez, ficando ali calado, logo levantou sua voz, tendo o verso terminado. Cala a boca seu velhote, teu tempo aqui já passou, essa sua conversinha, sem tempo pra ela estou, isso nunca deu dinheiro, nem mulher se conquistou. A juventude então vibrou, fazendo muito alarde, dizia o MC do cão detonou, o velhinho da cidade, disseram ao Jackson acabou, vá-se embora que já vai tarde. Jackson botou o seu pandeiro, de novo para tocar, chamou o MC e disse, tenho algo pra te falar, pra ganhar essas mulher, é fácil de se ganhar. Basta ter carro ou moto, ou então ser maloqueiro, não se conquista, mas se compra, só basta tu ter dinheiro. Eu quero ver tu conquistar, lá no forró em Limoeiro. Ali o cabra tem que ser macho, valente se garantir. Pra conquistar a moça faceira, não é pra qualquer um aí, não são essas que só rebolam, e só falta a bunda cair. Teve gente que aplaudiu, de Jackson aquela façanha, pois pra nosso rei do ritmo, o caráter não se arranha. E o MC do cão sorriu, pra não passar vergonha. Ducão pediu a fala, falou eu sou bolado, meu andar é galeroso, os meus óculos espelhados, é disso que elas gostam, de passinho e rebolado. Fica tranquila aí, bença, que agora eu vou te dizer, eu cantando pego muitas, cada dia uma bebê. Não tem quarto de motel, que eu não venha conhecer. O teu tempo já passou, tua música já morreu. Da criancinha ao adolescente, teu nome não conheceu. Tás querendo aparecer, ser mais famoso do que eu? Jackson então respirou, e falou do seu lugar. Tu falou em criancinha, coisa pior então no ar, do que ver a inocência perdida ao te escutar. Numa batida estrangeira, e não fala nada que presta. Se eu fosse você ir embora, pois mais nada que lhe resta. Já resumiu a sua música, somente nessa conversa. A multidão silenciou, de Ducão esperou resposta. Pensavam, será que ele, aceita mesmo essa proposta. O MC muito irritado, falou não perca a aposta. Minha música é inspirada, no toque internacional. Todo mundo me conhece, da TV e do jornal. Que brabinha aí pra tu, mas pra mim isso é normal. Já dançaram minha música, até lá no estrangeiro. Tenho banda e produção, e tu aí só com pandeiro. Se eu fizer aqui um show, eu loto o lugar inteiro. Os adolescentes então gritaram, confirmando o que foi dito. Acharam que Ducão, falou bem mais bonito. Mas pra surpresa de geral, ainda não era o veredito. Todos estavam esperando, pelo verso derradeiro. Jackson lá no seu canto, afinava o seu pandeiro. Terminando o trabalho, falou pro aventureiro. Você ainda é muito jovem, por isso que se engana. Não sabe o que é música brasileira ou americana. Não sabe nem misturar um chiclete com banana. Apenas com meu pandeiro, conquistei todo o país. Cantei coco, forró e baião, fiz muita gente feliz. E pra sempre serei lembrado, pelos feitos que eu fiz. Sua música hoje é sucesso, amanhã ninguém lembra mais. Já eu gravei meu nome, na lista dos imortais. Apenas um sucesso que fiz, em 100 anos você não faz. Fiz até aima gemer, dancei com Sebastiana. Forró em Caruaru, fiz shot em Copacabana. Até ensinei pra gringo, o que é música americana. Você tá chegando agora, e já quer cantar de galo. Preste muita atenção, no que agora eu lhe falo. Você fala com o rei, do ritmo e do embalo. Comigo e com Gonzagão, trate de ter mais respeito. Saiba que a nossa música, não foi feita de qualquer jeito. Teve muita inspiração, e amor dentro do peito. Pode ser até que seja, sua música uma cultura. Mas tudo que não tem raiz, se esquece na sepultura. Enquanto aquilo que é bom, se eleva até nas alturas. Terminando esse verso, Jackson esperou a volta. Mas do cão se embananou, não tendo nem mais resposta. Gaguejou alguma coisa, e saiu lhe dando as costas. A multidão então vibrou, o desafio estava encerrado. Jackson foi vitorioso, no ano do centenário. Procuraram por Ducão, mas ele não foi achado. Procuraram em todo canto, e disse alguém que lhe viu. Debaixo dos seus pés, foi que a terra se abriu. Vi uma labareda de fogo, e lá dentro ele caiu. Jackson bem satisfeito, do povo se despedia. Pra Gonzagão levou lembranças, de todas que lhe pedia. Voou de volta pro céu, no fim dado aquele dia. Mas no inferno não foi festa, quando Ducão lá chegou. O diabo está virado, uma surpresa lhe preparou. Jogou no lago de enxofre, mais ardido que encontrou. Ducão pediu desculpa, disse que não fez por mal. O diabo então lhe disse, tem um servo mais leal. Está preparando o hit, para o próximo carnaval. O diabo então lhe disse, tem um servo mais leal.